O que você acha de rejuvenescer uns 20 anos sem intervenção cirúrgica, sem internamento? A gente está falando com o Dr. Tadeu Martins, que sabe como dar esse rejuvenescimento para nós através do exoderme. Por incrível que pareça, não é doutor, o exoderme dá esse rejuvenescimento de uns 20 anos. Dizem por aí que dá. As fotos que a gente vê, os resultados que a gente vê, realmente são de 15 a 20 anos, não é? Realmente parece. Isso sem intervenção cirúrgica, feito dentro do consultório, não é? O exoderme é aquele peeling de fenol, 88%. Nós já falamos aqui no programa, muitas vezes, daquele peeling light, que é aquele peeling de verão. Hoje nós vamos falar para quem quer rejuvenescer mesmo. Ambos são peeling de fenol. Então, um é fenol a 30% e o outro, o exoderme, é um fenol a 88%. Bom, a história do exoderme é assim, eu vi numa TV americana que alguém tinha feito um peeling lá num programa de TV americana, que a pessoa teve um enorme rejuvenescimento, isso aí foi em 1998. Tu é um dos pioneiros aqui no Brasil, não é? Não se falava muito em peeling de fenol quando... E aí eu fui pesquisar para ver onde é que se fazia isso, quem é que... e achei duas pessoas. Achei um cirurgião plástico no México, que se estabeleceu bem na fronteira com os Estados Unidos e fazia peeling em todos os americanos, que cobrava uma fortuna para ensinar para quem quisesse aprender. E achei também o doutor Yoram Fintze, que era um israelito, hoje já falecido, que era um dermatologista e um cientista de Israel e que tinha desenvolvido uma forma de atenuar o fenol. O fenol é um ácido fenólico que queima... Claro. Dos queimaduras sérias, é usado para limpeza, e esses dois médicos, o lá do México, que era americano... E por que o fenol? Porque o fenol é um agente que destrói o tecido. Ele queima, em todo peeling químico tem que haver um destruidor de tecido. Por exemplo, um peeling de ácido tricloracético, se coloca o tricloracético para acabar com a primeira camada da pele e fazer nascer uma pele nova. Sempre que nasce uma pele nova, dependendo da profundidade que se atinge, a gente consegue atingir lá a derme folicular e provoca pela ação, pela ação de queimadura do ácido fenólico, ou qualquer outro ácido que se utiliza, provoca uma grande, um turbilhão de produção de colágeno e de elastino. E devolve para a pele uma qualidade que histologicamente, tem a histologia, histologicamente, isso é pela análise da célula, ficaria com uma pele, quando se tem, assim, todo o êxito no peeling, uma pele de uma pessoa de 15, 16 anos. Então, é uma pele nova. É uma pele totalmente nova. Por isso que a gente fica totalmente rejuvenescido, sem rugas, sem marca, sem nada. E com características, com características de pele adolescente. A pele fica viçosa, fica viva. Então, eu fui até L'Aviv e passei lá um período com o Mioran e aprendi a fazer o peeling de fenol, voltei para cá e estou fazendo desde 1989 até hoje, que eu faço com uma determinada regularidade o ano todo, praticamente o ano todo. Pois é, me diz uma coisa, doutor, que provavelmente são as perguntas que os nossos telespectadores querem saber. Homens e mulheres fazem o peeling de fenol, não é? Homens e mulheres fazem. É para aferroar as rugas, tirar marcas. Marcas, marcas de acne. Melhorar a qualidade da pele. Melhorar toda a qualidade da pele. Tem também um efeito lifting, tem um efeito de encolher a pele. Não é o foco, se eu tiver um rosto com muita flacidez e sem rugas, eu não vou fazer um peeling de fenol. Mas quando há muitas rugas e alguma flacidez, então essa é a indicação. Eu gosto do peeling de fenol, neste caso, muita ruga, quanto mais ruga melhor, e alguma flacidez. Eu diria que eu não conheço nenhum tratamento que se assemelhe a um peeling de fenol. Tu vê aquelas pessoas com rosto vermelho durante o processo, não é? E isso é um pouco assustador. Quanto tempo dura esse processo? Depende. O processo inicial, onde se coloca o fenol, se coloca uma máscara de gel que vai bloquear o fenol e vai ficar essa máscara de gel durante oito dias. A gente vai para casa e convive com essa máscara. Então ele nem enxerga o que está acontecendo ali embaixo. Ele nem enxerga o que está acontecendo ali embaixo. O rosto incha, no terceiro dia já começa a desinchar, e no oitavo dia, o próprio paciente em casa, com o auxílio de um óleo vegetal, ele começa a passar de hora em hora, e uma crosta que se formou às custas da pele velha, que se desprendeu e se criou por baixo dela uma pele totalmente nova. É como se fosse um descascado de sol para sair. É que nem cobra, descascado troca o pelo inteiro. Então onde se passou o fenol, ali troca toda a primeira camada da pele e estimula a segunda camada até a terceira camada da derme folicular, que seria lá embaixo da pele, do meio para baixo da pele. Isso provoca produção de colágeno e a pele se renova, estica e fica vermelha. Por quê? Porque é fruto de uma queimadura controlada. Absolutamente controlada. Arde um pouco no primeiro dia. Segundo dia em dia, no momento que a pele... É só a aparência mesmo. É só a aparência que fica feia. Bom, aí lá no oitavo, nono, décimo dia, nós temos já uma pele nova, vermelhinha, e aí muda. Depende, se eu tiver uma pessoa bem clarinha, esta cor rosada vai permanecer por mais tempo. Doutor, e a pessoa quando já está com essa pele rosadinha, ela já pode se maquiar, ela já pode ter uma vida social normal? São quinze dias só de... Não, são oito... Oito dias? No oitavo dia já não tem mais a crosta. Tá. Bom, a partir dali depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que no nono, décimo dia já põe uma base para emparelhar a cor da pele e vão trabalhar. Protetor solar e base vão trabalhar. Outras demoram um pouco mais, depende da personalidade cada um... E do que tem para fazer, né? Tem pessoas que não tem nada para fazer, pode ficar quinze, vinte dias em casa sem problema nenhum. É um espetáculo. Gente, assim ó, quem não sabe o que é o exoderme, quem não sabe o que é esse filhinho de fenópolis, faça uma pesquisa, veja os resultados e realmente a gente ganha vinte anos e isso é maravilhoso. Sem intervenção. Na internet tem muito de um colega lá de São Paulo que é o doutor Kakovics e o nome é até semelhante. Claro. O que é exoplastia, ele deu várias entrevistas com ele. Sim, mas é o mesmo... Mas é a mesma coisa. A mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. É uma pena que nós não possamos mostrar aos clientes o antes e depois porque isso é uma questão assim sigilosa, não é até para o cliente, mas o resultado realmente é fantástico. Vale a pena vir aqui. A gente pode mostrar alguns detalhes. Alguns detalhes a gente já está mostrando, mas assim, para ver mesmo a gente tem que vir até aqui conversar com o doutor Tadeu e seguramente a gente vê nos vinte anos. É maravilhoso, não é? Aqui no Espaço Mesoclínica na Florencia e Gartula.